TV Menorá apresenta Curso de Teclado Olá, nós vamos para a nossa aula de número 7 A gente vai aprender algumas técnicas Dar uma aprimorada na questão rítmica Aprender um arpejo novo Enfim, vamos pegar aqui o louvor à confissão E efetuar essas técnicas no louvor No primeiro momento eu vou explicar as técnicas E depois eu vou aplicar no louvor Então as técnicas que nós vamos ver Primeiro vamos ver o ritmo A gente vai ver um ritmo bem peculiar Na verdade, aqui é uma instrução De que você pode criar o seu ritmo Você não precisa ficar preso a ritmos existentes Então nós vamos aqui adotar um padrão rítmico Que você pode em casa até pensar em outros O mais importante é que a gente pegue esse formato do ritmo E aplique durante esse louvor Para que ele fique homogêneo Fique interessante Um pedaço dele Porque se você tocar sempre do mesmo jeito Fica enjoativo Então a gente tem que dar uma variadinha Às vezes, claro Mas um pedaço do louvor ali Você adota um ritmo e faz aquele ritmo Depois a gente vai variar Vai colocar um pouco de arpejo Vai voltar para o ritmo E no final um outro tipo de arpejo Então nós vamos ver um ritmo Um padrão rítmico Junto disso Intercalar com dois tipos de arpejo Aqui no louvor à confissão Assim você vai praticando Aprendendo E lembrando que tudo que você aprender E tudo que a gente aplicar Em um dos louvores aqui na aula Você vai poder Aplicar em outros Desde que eles tenham o mesmo Mesmo andamento Aquilo que a gente conversou no módulo 1 Tem louvores 3 por 4 Louvores que são 4 por 4 6 por 8 Então, claro que respeitando essa condição Você vai poder aplicar Para quem tem o mesmo padrão O mesmo compasso Os ritmos que você aprende Em um louvor que dá para aplicar em outros Beleza Então agora a gente vai já ver Qual vai ser o nosso padrão ritmo Adotado para este louvor A confissão Vamos começar Tocando todos os acordes No estado fundamental Então vai ser o Ré maior Sol Dó E Lá menor E Lá maior, perdão Em algum momento Vai aparecer Não, acho que é Louvor inteirinho São esses acordes, né Acordes básicos Em algum momento ali Vocês vão ver que a gente vai usar Algumas inversões Mas em geral Na parte do ritmo A gente vai aplicar Essa Estado fundamental De cada um deles Bom É importante Falar também Que a gente vai aproveitar Esse louvor Que ele Como ele repete Muito os mesmos acordes Outra maneira De não deixar O louvor enjoativo Na hora de tocar ele É você Também Além de fazer Uma variação Ritmo e de arpejos É o dinamismo É o tocar forte Tocar fraco Hoje eu não vou falar De pedal Porque a gente já viu Isso na aula passada Então quem Perdeu a aula passada É bom retornar lá Mas Eu já vou Tocar com o pedal Aqui, tá Então Quem tiver dúvida Como fazer com o pedal De sustentação Volte lá um pouquinho Vamos lá Então O ritmo vai ser assim Um e dois Vai ter um pouquinho mais rápido Esse louvor, né A luz não faltou Eu vou começar Tentando tocar mais devagar Pra vocês pegarem juntos aqui E depois a gente vai acelerando Um pouquinho até o final da aula Então é assim Um e Um e dois e três e Deixa eu pegar aqui certinho Um e dois e três e quatro 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 E um e dois e três e quatro E um e dois e Ah, perdão Um e dois e três e quatro E um e dois e três e quatro Entendeu? O primeiro é no E um e dois e três, né E um e um e dois e três Então Veja que Pra cada acorde aqui Basicamente na parte de ritmo A gente vai estar fazendo dois compassos Né Então a gente está fazendo Um e dois e três e quatro E um e dois e três e quatro Depois que muda de acorde Vamos fazer com ré E já passando pro sol Um e dois e Um e dois e três e quatro 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 Um e dois e três e quatro E um e dois e três e quatro E um e dois e três e quatro E um e dois e três e quatro Dó Um e dois e três e quatro E um e dois e três e quatro E um e dois e três e quatro E um e dois e três e quatro Então a gente faz Ré, Sol, Dó, Lá. Vamos dar mais uma ensaiadinha para depois a gente tocar aqui. Perdão. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você tem que ser isso várias vezes até ficar bem firme. Porque quando você for cantar você não confundir na contagem. Se você estiver com alguém junto que sabe cantar o louvor e você quiser. Enquanto a pessoa canta, você toca, você se concentra no 1, 2, 3 e a pessoa canta. Pode ser uma boa também. Mas se você conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, melhor ainda. Então vamos tentar aqui executar. A luz não faltou, mas nossos pecados se multiplicam diante de Ti, Senhor. Aqui faltou dizer o que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente fala o E1, E2, E3, a gente está tocando o quarto grau. A gente está fazendo o Sus ali. O Ré, Sus 4. O Sol, Sus 4. Então por isso que quando a gente faz aqui 1, E1, E2, E3, E4, E1, E2, E3, E4. A gente vai para o quarto grau e volta para o terceiro. Vai para o quarto grau e volta para o terceiro. E1, E2, E3, E4, E1, E1, E2, E3, E4. Então vamos na continuidade. O julgamento procede. Mesma coisa. 1, E2, E3, E4. O julgamento procede. Provocamos tua ira. A rebelião é explicita, Senhor. Veja que agora a gente vai falar sobre a parte de dinamismo do louvor. Então agora a gente vai fazer ele mais suave. A gente está aqui, Senhor. Eu vou fazer lá em cima e mais suave. Que o teu golpe produz arrepende. Dimento e humildade Para fazer servos fiéis Quando a gente fala em suavidade e deixar a música mais suave, a gente geralmente leva ela lá para o agudo. Quando a gente quer uma coisa mais forte, a gente leva ela lá para o grave. Isso tem todo um sentido musical. Bom, só que aqui a gente vai fazer uma transição já para um arpejo. Então quando eu chegar aqui. E humildade O para fazer, lembra das inversões? A gente vai fazer aqui o Dó no segundo estado fundamental. E vai fazer aquele exercício das inversões nele subindo. Para fazer, lembrou que você estudou isso no módulo 2, na parte 2. Agora a gente vai fazer seguindo o ritmo da música. Para fazer, viu? Fica legal, não é uma técnica só para você estudar, para você saber as inversões. Mas você pode aplicar isso durante o louvor também. Fica bem interessante. Para fazer... Agora a gente vai fazer uma coisa bem interessante, que é o acorde aberto aqui. De Lá, Sus. Ó. Servos. Olha, veja só. Estou tocando. É como se eu estivesse tocando o Lá. Aqui em sua segunda inversão. Só que eu volto aqui para o quarto grau dele. Um, dois, três, quatro. E aqui também eu vou tocar o quarto grau dele. Um, dois, três, quatro. Eu vou repetir o quarto grau dele para dar uma ênfase no Sus. Porque ele é um acorde de preparação. É uma quinta. Preparando para voltar para o Ré. Que é a tônica do nosso louvor. Então eu vou tocar aqui. É só para reforçar. Então fica bem interessante esse tipo de abertura do acorde. Quando você quer dar uma ênfase. Você vai voltar lá para o primeiro. E é um louvor forte. Esse é um louvor que você pode bater bem aqui. Só que aqui a gente vai fazer calminho. Porque a gente vai fazer uma transição para um arpejo. Mas aqui você podia também, se você fosse para uma parte mais forte, meter a ripa aqui. Só que a gente agora vai para uma parte mais calma. Então a gente vai fazer assim. Olha que bacana. Eu sempre mantenho o primeiro grau. Faço o Sus. Volto para o terceiro grau. Quarto e quinto. E aqui eu mantenho sempre o primeiro. Um e dois e três e quatro e um. Ah, desculpa. Não é sacerdócio. Três e quatro e um e dois e três. Senhor. É certo. Um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e. Bem legal. Então a gente vai fazer aqui. Ali no para fazer. No para. Para fazer. Servos fiéis. Aqui eu só usei o quarto dedo para ficar melhor. Senão fica meio complicado. Quarto dedo, quinto e quinto. Aqui, claro. Se você estudar isso aqui vai ficar mais bonito ainda. Você pode fazer tudo junto no primeiro momento. Depois você estuda. Só que rapidinho. Você pode fazer junto que também fica legal. Então vamos de novo? Agora eu acrescentei. Opa. Aqui ele é o lá, né? Desculpa. Para fazer. Servos fiéis. Viu só uma diferença aqui agora? Agora eu apliquei o baixo. Primeiro, segundo e terceiro grau. Daí a gente fez uma coisa que ficou bem interessante aos ouvidos, né? Então, ó. Isso aqui é um arpejo combinado, né? Digamos, um combo de arpejos, né? Na mão esquerda você faz um. E na mão direita um outro simultaneamente, né? Fica bem interessante. Então vamos de novo ali? Para fazer. Servos fiéis. Legal, né? Agora, uma parte que a gente tem que estudar. Outro tipo de arpejo combinado. Uma combo de arpejo. Mão direita faz uma coisa. Mão esquerda faz outra. Olha que lá. Aqui na mão direita eu vou começar com o primeiro grau. E na mão esquerda eu vou começar com o terceiro grau. Só que aqui na mão esquerda eu vou seguindo as notas do acorde de Ré. Só que eu vou chegar aqui em cima. Vai faltar dedo. Vou dar uma virada no terceiro dedo e volto. Começa no terceiro. Segundo, primeiro. Volta para o terceiro dedo. Primeiro. Segundo, terceiro de novo. E na mão direita eu vou começar do primeiro grau. Só que eu já vou abrir a mão. Porque eu sei que eu vou lá em cima fechar aqui o meu arpejo no Ré lá em cima. Uma oitava acima. Então eu não vou ficar fazendo isso aqui. Porque vai ficar esquisito para eu fazer aqui, né? Nesse caso. Então eu vou... Vai ficar difícil ali, né? Então eu vou fazer que eu sei que eu quero chegar aqui. No Ré de novo. Então eu vou já deixar a mão preparada. E aqui, ó. Estamos dois juntos, ó. Na verdade você vai estudar separado. Ali eu fiz o terceiro, desculpa. Era o terceiro dedo. Né? Você vai estudar dessa forma, tá? E na outra mão você vai estudar aberto aqui, ó. E depois as duas juntas. Fica um efeito bem legal também, né? E depois a gente vai fazer isso para outros acordes, ó. Sol. Mesma coisa, ó. Começa o terceiro, segundo, primeiro, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. E na mão direita já faz o acorde aberto. Você vai ter que estudar bastante. Se tiver difícil, se você não pegou lá o módulo básico, módulo avançado. Talvez você tenha que dar uma voltadinha. Você vai ter que dar uma boa estudada aqui para ficar fluido nessa parte. Então, aqui, vamos lá? Vamos pegar, ó. Para fazer servos fiéis. Olha só, hein? Mostra-nos a beleza do teu reino para anelarmos. Aqui o que a gente está fazendo? A gente não está indo até o fim, né? A gente está indo até uma parte e volta para o terceiro grau, ó. Mostra-nos a B. Viu? A gente voltou aqui na mão direita para o terceiro grau e na mão esquerda para o quinto. Beleza do... Aqui é a mesma coisa. Opa, perdão. Beleza do teu reino para anelarmos o sacerdócio... Opa, errei aqui, desculpa. Cerdócio, Senhor. Beleza, vamos desde aí do para fazermos de novo. Vamos ali no que o teu golpe, né? A gente está ali no que o teu golpe de uma maneira mais suave. Aqui, que o teu golpe produz arrependimento e humildade. Ah, aqui a gente vai fazer o para, perdão. Mildade para fazer servos fiéis. Mostra-nos a beleza do teu reino para anelarmos o sacerdócio, Senhor. Agora, para voltar o dinamismo aqui, vamos voltar um pouquinho mais forte. Libra-nos dos cuidados pessoais. Queremos te adorar. Vamos fazer uma inversão. Livra-nos dos cuidados pessoais. Queremos te adorar. Viu só uma coisa? Não fica bonito só no SUS4. A gente aplicou no segundo grau aqui no Dó. Livra-nos dos cuidados pessoais. Queremos, eu fiz o nono aqui, te adorar. Podemos fazer. Queremos te adorar. Louvar para sempre o teu nome. Agora, sem pedal, sem segurar. Louvar para sempre o teu nome. Porque mesmo sem o pedal, dava para a gente fazer assim, ó. Louvar para sempre o teu nome. Segurando, né? Agora, vamos fazer bem sequinho, ó. Louvar para sempre o teu nome. Louvar para sempre o teu nome. Louvar para sempre o teu nome. Acabamos no Ré maior. Você pode perguntar, ah, mas não tinha Ré maior. Não tem escrito ali. Mas você lembra que toda vez que tem a tônica do louvor, que é o Ré, você pode finalizar ele na tônica. Mas também, às vezes, fica legal terminar na quinta. Louvar para sempre o teu nome. Não iria ficar ruim também. Ok? Então, eu vou deixar você ensaiar essa semana aí, se for. Na próxima aula, a gente começa tocando ele de início ao fim novamente. Para reforçar, né? Porque eu sei que esse não é tão fácil. A gente já viu várias técnicas. Um ritmo e várias técnicas de arpejo. Dinamismo. Tem muita coisa envolvida. Então, estude essa uma semana. E daí, na próxima, a gente abre a aula voltando nesse louvor e vendo novas questões para fazer em outro louvor. Deus abençoe você e até a próxima aula. TV Menorá Apresentou Curso de teclado 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 Curso de teclado